E aí galera, você tem chegado? Hoje vai ser mais um dia histórico na vida de um cara amigo Eu já explico, mas ele tá atrasado, como sempre né, pra variar a gente tá atrasado de novo Tá todo mundo esperando a gente lá Mas o nosso cara amigo, Leo Tavares, vai pedir a Priscila Knuth em casamento E como que eu tenho que fazer vídeos de todos os momentos memoráveis pra gente lembrar pro resto da nossa vida Então tá aí, mais um vídeo A gente tá ansioso, meu caneco, a vida dos caras vai mudar né cara É muito, muito, muito massa isso Ai meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas começou agora Boa noite E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Eu acabei de noivar, olha aqui o meu anel de noiva. Agora eu vou casar e eu preciso que você esteja aqui no meu casamento. Que top, olha só, deixa eu ver. Meu Deus. Eu queria muito que você tivesse aqui, você é muito importante para mim. Eu tenho muito saudade. Muito sensível que no meu casamento com você vai ser minha madrinha, de verdade Com certeza Apesar da distância, sabendo que a gente sente muita falta de você aqui E através do videozinho, pelo menos a gente consegue, de alguma forma, ter você presente aqui Isso Cara, eu já falei pro Léo aqui, mas eu tô sentindo uma inveja dele, cara Eu queria estar no lugar dele agora no momento Mas aí, como é que você tá se sentindo nesse momento? Tô me sentindo maravilhado com todos vocês aqui Poxa Sá, você tinha que estar aqui, Sabrina Priscila ficou noivinha hoje Vocês tão proibidos de casar antes que ela volte, tá bom? Então vamos deixar isso claro Priscila, Sabrina, já tá marcado dia 3 de dezembro Não sei, venha de avião, helicóptero, trem, o que você vai ver? Tem que estar aí Mas venha, 3 de dezembro 3 de dezembro, tá marcado Cara, você vai ser madrinha, venha Meu Deus Pior que eu não sei se ela vai conseguir Vai ter que dar um jeito E chegamos ao fim de mais um dia, né cara Nossa Priscila, Léo, meus parabéns Honestamente, meus parabéns Mais uma memória gravada Mais uma memória registrada pro resto da vida aqui no YouTube E mais duas vidas mudadas pra sempre, né cara Cara, é irado Ver tudo isso, ver Acompanhar o processo assim, sabe Os dois se conhecendo Começando a namorar Estar de tchu-tchu-tchu-tchu E agora noivar Mais pra frente, casar Que irado, cara Que irado De verdade É isso aí Na real, não vejo a hora de ser a minha vez, né Falou pra vocês Até a próxima And I would give up all my life Say I'll live for you I'll live for you E aí